O Tamo Junto é uma comunidade no Facebook para todas as marcas e bis. Então chegou a hora de unir todo mundo. Chegou a hora de unir todo mundo. Gente. Essa comunidade tem como objetivo aumentar a troca de informações sobre a cultura de serviço, conhecimentos, percepções, saber o que está rolando nas unidades. E como ninguém é de ferro, dá umas risadas. A gente vai fazer um vídeo semanal com diversos temas para ajudar os nossos colaboradores a se aproximar mais dos nossos clientes. Gente, muito legal isso. Mais humano, né? Adorei isso. Humano. Humano é uma coisa... humana, né? Muito legal, hein? Muito legal, Leandro. Tá bom. Muito bem. Nós precisamos muito da ajuda de vocês nesse projeto, pois a colaboração e a adesão de todo mundo é o que vai determinar o sucesso da nossa comunidade. Não, e vocês são nossos embaixadores nessa missão, gente. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E ó, Tamo Junto, hein? Tchau, gente. A gente se vê lá na comunidade e Tamo Junto. Tchau.